Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior, desta vez com mais um vídeo mostrando um comboio de rota descendo a Serra do Mar e um roubo ao pedágio da Pedro Tax, onde os policiais adentraram ao Matagal para tentar localizar os criminosos. Boa sorte, bom serviço a todos, Deus nos proteja, com 165 reais Próximo aí, companheiro, é o 44-575-570 Eu estou deixando a senhora empenhada e vincular a ocorrência da 120, a FQRV Comune por lá para colocar a viadeira da senhora no FQRV, gente, sério FQRV, FQRV FQRV, FQRV FQRV, 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 FQR Ah, aí senhor, 463, 463, que é perto? Senhora, não se encontrava mais pelo local Por gentileza, faz um QSP pro bombeiro, verifica pra qual socorro, aí foi levada essa vítima 499, 1444 Comando, ONU, COPGP Pesquisa criminal, COP1 28, ONU 33, 039 Ventura 110, vai abastecer, comando 116, prossega Proceder Senhor, eu tô com uma deriva, uma deriva incendiada A deriva incendiada pelo palão 371, 371, palão 14 horas e 8 minutos, que é certo? 27, por gentileza, tem alguma vítima na base do batalhão, ela foi vítima aí de Bravo, vítima aí, foi vítima de Bravo 04, aí, proximidade da Japão, inclusive foi deixada aí... Com o seu veículo aí na rua Japão, e levaram todos os perpensos, a parte não conhece muito bem a cidade, tá aguardando o atendimento aí na base do batalhão Então, condições, eu vou confeccionar o BO, e já passa aí o senhor do PCL, termine de início aí, 14 horas 19 Não, 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 não passou carro não né, só três indivíduos Bicicleta? É, não, não, não passou as características Está na cabeça do Flávio de Cáscoa Turco preparatório, turista de reciclado Ai, Danilo Já faz um? Perdeço Não queria, mas trabalham com pouco, tá vendo? Mas cagaram a gente lá debaixo e já o negócio de canelar Deixar tudo no chão Aqui eu tô ali Aqui eu tô ali Aqui eu tô ali Abandonaram o chinelo ali Bicicleta também abandonaram Bora E como pudemos assistir, os criminosos, ao avistarem os policiais de rota, adentraram Matagal e conseguiram se evadir Diretor Ilia Júnior Tchau 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 Tchau